Um projeto do Sesc Santa Catarina vai fazer a diferença pelas cidades por onde passar. É a unidade móvel do projeto Sesc Saúde Mulher. Um caminhão todo equipado que vai circular por todo o estado. Nele, as mulheres têm a possibilidade de realizar vários tipos de exames gratuitamente. A primeira cidade a receber o projeto foi Biguassu. O caminhão está lá ainda, à disposição das moradoras, e a nossa equipe foi conferir como está funcionando. A Bruna tem só 18 anos, mas quando o assunto é saúde, ela fala que nem gente grande. A gente se preocupa um pouquinho, porque não vem escrito na pessoa que ela tem essa doença ou algo do tipo. E às vezes pode acontecer da pessoa ter algum tipo de envolvimento, a pessoa ter essa doença e não avisar para a pessoa. Então a gente se preocupa. E também só por causa de doença, algum tipo de infecção. Sempre aparece algum tipo de problema que a gente não consegue ver. Então eu me preocupo um pouquinho com isso. A estudante mora em Biguassu, na Grande Florianópolis. Para fazer os exames de rotina, a mamografia e o preventivo de colo de útero que todas as mulheres devem fazer, ela chegou meia hora mais cedo, foi até o pátio da Secretaria de Saúde do município e aproveitou a estrutura da unidade móvel do Sesc Mulher. Esse projeto visa fazer um rastreio do câncer de colo do útero e câncer de mama. São os principais cânceres que acometem a população feminina. Em média, o projeto realiza 24 exames de mama e 26 de colo de útero por dia. A gente vai entrar agora no caminhão para mostrar para vocês o que tem lá dentro. Com licença, Alessandra. Bom dia. Bom dia, enfermeira, né? Que sala é essa? O que vocês têm aqui? Bom, bom dia, que na verdade é o consultório ginecológico. Aqui a gente faz as consultas de enfermagem e a coleta do Papa Nicolau. Então, a nossa sala, como vocês podem ver, é equipada com uma mesa, o nosso material é todo descartável. E aqui a gente faz as coletas para encaminhar para o laboratório, para posteriormente ter os laudos de cito patológico. Qual a importância desse exame que é feito aqui, o Papa Nicolau, para a saúde da mulher? Bom, sem dúvida, a gente sabe que o câncer de colo de útero está entre os maiores índices de câncer no país. Então, é de extrema importância que as mulheres de 25 até 64 anos realizem esse exame anualmente para prevenir e para rastrear uma possível lesão, uma possível célula percussora de câncer. Dói? Não é confortável? Isso as mulheres perguntam demais para a gente. Na verdade, é um exame desconfortável. A posição e a colocação do espéculo é desconfortável. Mas a coleta em si, ela é em dolor, não tem dor. Se a gente pensar em todo o benefício que tem nessa coleta, que depois essa mulher vai ficar um ano sem precisar realizar o exame, né? E o que mais vocês têm aqui no caminhão? Bom, além da nossa sala aqui, nosso consultório ginecológico, a gente tem uma sala de mamografia equipada com mamógrafo digital da Siemens, um mamógrafo vindo da Alemanha, onde a gente realiza as mamografias. Além disso, temos a educadora em saúde, que realiza ações em saúde, não só na nossa tenda aqui embaixo, como também em toda a comunidade. Ah, essa outra salinha aqui. Esse é o aparelho, então? Isso, exatamente. Esse é o nosso mamógrafo, o mamógrafo da Siemens, o mamógrafo digital, que ele é bem diferente do mamógrafo convencional. Ele dá uma imagem de alta qualidade, onde a gente consegue detectar células de até 0,2 milímetros. Então, ele é muito específico. E é o nosso xodó aqui do caminhão. E esse exame, ele deve ser feito quantas vezes por ano, pela mulher? É, esse exame, na verdade, a partir dos 50 anos, ele é anual. Essa mulher, ela vai estar conseguindo fazer uma detecção precoce, né? O que a gente espera é não encontrar nenhuma lesão. Mas se encontrar, a gente vai conseguir detectar ela ainda precocemente. A gente sabe que os procedimentos posteriores não vão ser tão invasivos, né? Do que aquela mulher que não consegue fazer o rastreamento. E depois, quando é detectado, já está num nível bem avançado da doença. Em média, as consultas duram 15 minutos. A da Bruna, aquela moça do início da matéria, foi até mais rápida. É uma coisa rápida, cinco minutos. Então, não tem que se preocupar. Então, quando tu vê, já acabou. É rápido. Não doeu? Não, não. É tranquilo. A unidade móvel do Sesc Mulher vai ficar em Biguaçu até o dia 15 de abril. Para participar, basta ir até o centro de saúde mais próximo, com documento de identidade, comprovante de residência, carteirinha do SUS e conversar com os profissionais locais. Os exames levam cerca de 15 dias para ficar prontos e são encaminhados direto para o posto onde aconteceu o primeiro atendimento. E atenção você aí, homem, que está só de olho na matéria. Não são só as mulheres que devem tomar conta da saúde, não, hein? O câncer de mama também acomete os homens. No momento inicial desse projeto, nós estamos atendendo só a população feminina. Mas quem sabe, mais adiante, também podemos atender a população masculina. Sem nenhum tipo de preconceito. Com certeza. Que projeto bacana. Bom, lembrando então, o caminhão do Sesc fica em Biguaçu, aqui na Grande Florianópolis, até o dia 15 de abril. A próxima cidade a receber o projeto será decidida pelo Sesc nos próximos dias. Mais informações pelo e-mail saudemulher.com.br